E aí rapaziada, desculpa a garganta aí, como é que vocês estão, beleza? Galera, esse vídeo aqui é totalmente diferente de tudo que eu já postei nesse canal até hoje. Muitos de vocês vão olhar pra mim e falar, pô, mas esse cara narigudo, com a boca torta, vai querer dar dica de como pegar mulher bonita embalada. E eu não tô falando só de mulher bonita, tá? Eu tô falando de mulher gostosa, mulher com corpão, mulher malhada, mulher de academia, estilo paniquete. Primeira coisa que vocês têm que levar em consideração é que esse tipo de mulher, geralmente, chama muita atenção de tudo quanto é cara na balada. Mas geralmente ela chama atenção de um cara babaca. Aquele gordinho que tem uma caminhonete parada lá atrás. Tem dinheiro, que sabe que vai conquistar a mulher, porque acha que toda mulher é vagabundo e interesseira. Não que não exista. Existe sim, aliás, é o que mais existe em balada. Mas tem muita mina bonita que passa a noite inteira numa balada e vai embora pra casa sozinho. E é gente boa, é da hora, é gostosa. E às vezes não tem ninguém porque vocês, até vocês marombeiros, tem medo de chegar numa mina dessa. Então eu vou dar umas dicas pra vocês que eu aprendi alguns anos atrás e eu parei de praticar, porque eu comecei a namorar minha ex-mulher. E a partir do momento que eu fiquei na merda esse ano, eu não tinha carro pra oferecer pra mulher, eu não tinha combo de vodka pra oferecer. Eu não tinha nada, eu só tinha a minha personalidade. Que modéstia a parte eu considero muito forte e chama muita atenção em todo lugar que eu vou. Tanto que eu sou uma pessoa invejada demais, pra quem não sabe eu sou de religião Umbanda. E eu andava meio afastado. E quando eu fui, eu achava que eu tava todo macumbado, tava todo fodido. E foi falado pra mim que o meu problema era inveja, não era macumba. Que é, na verdade, a pior inveja que tem. Pois bem, voltando ao assunto da mulher gostosa. Você tem que imaginar o seguinte, quando você tá numa balada, essa mulher gostosa geralmente é solitária, porque quase nenhum homem que vai chegar nela, aliás, quase nenhum homem que tá ali vai ter coragem de chegar nela. Por quê? Ou é aquele cara que é muito bonitão, então a própria beleza dele já chama a atenção da mulher. Então ele pode chegar lá e falar, blá blá blá, abacaxi com mortadela, e a mulher vai achar bonitinho e vai beijar ele. O que eu já acho futilidade, entendeu? Mas vai de cada mulher. Tem aquele cara que você acha gostosão, mas na verdade é um gordo, peludo, careca, fodido, que só porque tem dinheiro acha que é o cara. E não vem falar pra mim não que isso é preconceito, porque é preconceito mesmo. Porque eu acho que se você tem dinheiro, você tinha mais do que obrigação de se cuidar. Porque tem muito nego aí que é pobre e se cuida pra caramba. E eu não tô falando pra você ter chip de atleta não, mas pelo menos se manter em forma, cuidar do teu cabelo, cuidar da tua barba, entendeu? Às vezes até do teu hálito, que eu vejo muito cara playboy aí com hálito de bosta na boca, na hora que vem trocar ideia com a gente na balada, porque balada você não escuta de perto, né? E nem isso o cara cuida. Eu sou sincero e eu vou falar pra vocês o que que eu faria. A primeira coisa que eu faria, eu ia dar um jeito de quebrar o gelo, tá? Eu ia falar alguma coisa pra mulher pra quebrar o gelo e ia puxar uma conversa. Esse lance de puxar a conversa e quebrar o gelo, eu não vou dar exemplo, porque cada caso é um caso. Cada ocasião que você tá, gera uma maneira de você quebrar o gelo. Por exemplo, uma vez eu tava num bar aqui no Vila de Onísio, e uma loira linda, maravilhosa, parou e pediu um balde de cerveja, e eu tava pedindo uma garrafinha long neck. E falei pra ela, caramba, você é cachaceira pra caramba, você vai tomar tudo isso? Ela deu risada, brincou e falou, não, é pra minhas amigas, não sei o que, tal, tal. Falei, não, eu acho que você vai tomar tudo isso, você tem cara de cachaceira. Ela deu risada, eu falei, eu dei risada também, a gente ficou olhando pra cara do outro, falei, qual que é o seu nome? Ela falou fulano, eu falei fulano, falei prazer, deu um beijo no rosto dela. Ela me chamou pra sentar com as amigas. E eu fui desenrolando o papo, acabei ficando com ela. Então você vai lá, você desenrola um papo com uma mina, puxa a conversa, que eu acho que essa é a parte mais difícil, qualquer dia eu vou fazer um vídeo falando a respeito de como que você puxar a conversa em diversas situações, tá? E começa a trocar ideia com a mina. Na grande maioria das vezes, não é porque a mina é sarada, malhada, que ela é personal trainer, tá? Nem sempre é assim. Às vezes a mina tem dinheiro pra caramba, se cuida e é advogada. Então você começa a conversar com a menina e uma hora você vai chegar e perguntar o que você faz da vida. E ela, você vai falar o que você faz, você pergunta pra ela, tá, mas e você, o que você faz? Fale pouco de você, tá? Não fique falando que você escolheu ser, como que eu posso dizer, ser contador, porque seu pai era contador e não sei o que. Isso é a mulher que vai fazer. Aí é que tá a grande jogada. Tudo é sinais. Você tem que prestar atenção nos sinais que a mulher dá. Sinais que a mulher dá que ela tá afim de continuar a conversa. É mexer no cabelo, é dar risadinha. Sinais que ela dá afim de que ela não quer continuar a conversa. É ficar olhando pro lado, é ficar procurando as amigas, é não dar respostas que proporcionam outros assuntos. Então você tem que ficar atento a muito disso. O que que acontece? Você vai perguntar pra mulher, tá, o que que você faz? Ela vai falar, ah, eu sou advogada. A maioria dos babacas vai falar, nossa, você é advogada, que da hora. Eu acho legal esse lance de advogacia. Aí o cara vai querer falar de advogacia pra uma pessoa que é advogada. Cara, é a maior babaquice que você pode falar. Se você vier falar pra mim de musculação, ou de fisiologia, ou de endocrinologia, ou de biomecânica pra mim, você vai me irritar. A não ser que você seja um mestre e tenha algo a me ensinar. Aí é onde entra o grande porém. Você que é um garoto esperto, que acompanha o canal do coach Luiz Baik, e sabe alguma coisa de fisiologia, anatomia, biomecânica, endocrinologia, treinamento. Você vai chegar na moça e falar, ah, pô, bacana. Mas o que que te levou a escolher direito? Na hora que você falar isso, cara. Na hora que você falar isso, você vai abrir um leque de oportunidades. Um leque. Tá vendo aqui, ó? Um leque de oportunidades. Por quê? Porque a menina vai ter que te explicar, desde a infância, que o pai era advogado, que ele queria que os filhos eram. E isso, sem querer, ela vai contar a história da vida dela pra você. E ela vai te dar a oportunidade pra você ter assunto pra continuar a conversa. Porque chega uma hora que para. Aí fica, aham, é, legal. Aí fica assim, ó. Um olhando pro lado. Aí acabou, acabou a arte da conquista. Quando ela fizer tudo isso, você vai só escutar. Deixa a mulher falar que mulher gosta de falar. Aí você vai falar, poxa, bacana. Eu já escolhi por tal motivo. E resume a história em meio minuto. A sua história tem que ser resumida em meio minuto. Por mais que a dela demore uma hora e meia. Aí você vai falar pra ela assim, poxa. Mas você tem escorpão, eu achava que você era personal trainer. Você nunca pensou em seguir essa área? Não. Ela vai falar não. Aí é onde você vai entrar. Você vai falar pra ela a respeito de como que é, musculação e tal, tal, tal. Como você começou. E aí é a sua vez de falar. E nisso, vai despertar um interesse nela que eu chamo de interesse mútuo. Por quê? Porque você vai estar dando algo pra ela que interessa a ela. Além da sua beleza. É o seu conhecimento em tentar melhorar o corpo dela. Isso ela vai ficar meio que deslumbrada. Ela ficando meio que deslumbrada, você fica prestando atenção nos sinais. Ela deu uma risadinha, é um sinal de que ela tá afim. Ela mexeu no cabelo, é um sinal de que ela tá afim. Entendeu? E aí você tem que pensar numa indireta. Sempre tem que ter uma indireta. Você nunca pode ser direto e falar, nossa, quero beijar a sua boca. Sempre tem que ter uma indireta. Porque uma indireta engraçada vai gerar uma resposta. Vai gerar uma resposta dela. Que ela vai achar graça. Então, deixa eu tentar pensar numa indireta aqui, que agora eu não tô pensando. Por exemplo, poxa, mas seria difícil dar aula pra você. Porque bonita desse jeito, eu já tô querendo te beijar agora. Imagina dentro da academia. Ela fez assim, ó. Passou a mão no cabelo e deu uma risadinha, filho. Põe a mão no rosto dela e tenta beijar. É difícil pegar uma mulher gostosa na balada? Não é difícil. É você que é bocó. Entendeu? É você que é bocó. Você não precisa ser bonito. Entendeu? No caso que eu tô falando. Eu tô te dando um exemplo pra marombeiro. Porque o meu canal é focado em marombeiro. Você tem um shape legal. Usa uma camisetinha mais acinturada. Mais agarradinha. Não vai de cavada, pelo amor de Deus. Porque você não tá lá pra ser personal. A não ser que seja um clube, uma chácara, alguma coisa. Mas vá com uma camisetinha aqui no ombro, apertada aqui, ó. Agarradinha, acinturada. De preferência não preta. Pra mostrar o shape. Tá? E cara, usa essa técnica. E depois deixa nos comentários aqui. Se você achou que valeu a pena a técnica. Que funcionou. E que realmente é fácil chegar em mulher da gostosa embalada. Se não for, pode deixar também. Tenta usar essa técnica e deixa nos comentários. Se a gente tiver bastante comentários aqui. E bastante curtidas. E bastante... É... Bastante curtidas, tá? E bastante comentários. Aí eu vou fazer um vídeo. Falando a respeito de técnicas pra você quebrar o gelo e chegar numa mulher. Independente dela ser marombeira ou não. Técnicas em várias ocasiões. Na academia, na balada, na fila do banco. Dá pra você fazer isso em qualquer lugar, cara. Obviamente, na balada, quando envolve cachaça, é muito fácil. Mas, cara, o melhor lugar que tem pra pegar mulher é a academia. Vai por mim. Vai por mim. Vai por mim. Eu passei três anos trabalhando numa academia. E eu sempre fui bom de papo em relação a isso. E eu não podia pegar porque eu era fiel à minha mulher. Agora que eu não trabalho mais na academia. Não perdoa, não. Tenta a técnica. Depois você me fala. Tenta a técnica.